oi gente de férias aqui na itália está tudo muito bom e eu tô aqui na frente da estátua do domenico modunho que foi o autor de músicas super famosas como dia como te amo volare eu achei legal gravar aqui esse vídeo dessa semana bom como eu estou viajando eu não vi vários dos filmes que estão entrando em cartaz no brasil esse final de semana perdi nada a perder que a biografia do edir macedo e também perdi uma dobra no tempo que é uma nova fantasia da disney que é estrelada pela riz witherspoon ea oprah winfrey e felizmente tem o chris pai também mas quando eu voltar eu assisto mas o que eu quero mesmo falar é sobre jogador número um a nova aventura de steven spielberg que chega agora nos cinemas jogador número um é uma aventura que é baseada num livro de sucesso sobre um garoto num futuro distópico que a única coisa legal que tem pra fazer é jogar um determinado jogo lá de realidade virtual só que esse jogo foi inventado por um cara super gênio e que morreu e aí o garoto tem que participar para tentar ganhar esse jogo e conseguir receber toda a fortuna desse grande gênio na verdade o que me passa é que ela é uma fantástica fábrica de chocolate assim dos novos tempos quem estrela é o thai sheridan que está nos filmes novos do x-men também tem mark rylance e é claro é uma aventura dirigida por steven spielberg né como a gente sabe ele tem aquele lado dos filmes sérios tipo de post foi lançado esse ano e também de aventuras para todo mundo tipo jurassic park o jogador número um está nessa segunda linha e olha tem um monte de referências é muito legal de ver mas você vai ter que ver mais de uma vez porque tanta referência que você não consegue pegar numa única vez mas é na tv e que o canal fox está trazendo um monte de novidades esses dias entre séries que a gente já conhece e novas então dá uma olhadinha hoje dia 28 já estreia a nona temporada de will and grace que sabe o eo grace foi uma série que fez muito sucesso nos anos 90 e começou agora uma nova temporada que a nona e fez tanto sucesso que eles agora vão inclusive produzir mais duas já tem mais duas aprovadas então é legal de ver novamente também hoje só que na fox premium estreia a sexta e última temporada de the americans uma série super premiada e agora a gente vai saber o que vai acontecer com os espiões russos será que eles vão ser pegos será que não será que vão voltar pra rússia a gente vai saber nessa última temporada e pra quem gosta na sexta-feira também no fox premium tem a estreia da segunda temporada de atlanta é uma série de comédia que foi super premiada também não faz muito meu estilo mas pra quem gosta do donald glover e daquele tipo de humor dele é uma coisa pra não perder sexta-feira no fox premium e já no dia primeiro também no fox premium tem a estreia de uma série inglesa chamada britânia que é naquela linha de séries históricas do tipo vikings do tipo game of thrones e fala sobre a invasão dos romanos a inglaterra na época que lá só tinham celtas e druidas é assim o primeiro episódio é bem longo tem uma hora e 20 mas assim achei meio chatinho só que pode melhorar então vamos esperar pra ver já no dia 2 às 21 horas estreia trust você deve ter visto há pouco tempo que nessa época do oscar estreou um filme chamado todo dinheiro do mundo que era sobre o sequestro do herdeiro da família getty que era assim a mais rica da história na época nos anos 70 agora eles fizeram uma série o grande milionário getty que era vivido pelo christopher plumber ele até foi indicado ao oscar agora é vivido pelo do donald sutherland olha no primeiro episódio ele tá simplesmente um arraso eu adorei esse primeiro episódio que eu vi ele mostra bem como era a situação da família como era relacionamento do neto com o avô e o que leva ele ir pra itália onde eu estou que é o lugar onde ele vai ser sequestrado além do donald sutherland a série ainda tem o brandon fraser que faz um assessor do getty e que foi vivido no filme pelo marco albert o primeiro episódio é muito legal e vale a pena ver então eu termino aí com as imagens de trust e até a semana que vem e aí um programa especial sobre a itália eu não vou pagar um cento solitário eles fazem melhor para se machucar como lixo quando você tem tudo que você poderia sonhar, o que você valoriza? é é Transcrição e Legendas Pedro Negri